Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Vani. Vani, hoje eu estou aqui para desejar a todos um próspero e maravilhoso ano novo, uma passagem maravilhosa, cheia de energias positivas e conquistas. Se vocês escutarem algum barulho externo, é porque hoje está tendo jardinagem por aqui, tem algumas coisas que estão acontecendo aqui pela minha rua. E esse é o espírito, né? As pessoas querem se renovar, ajeitar, deixar tudo arrumadinho para a passagem de ano, né? Porque nós temos muito um histórico nas nossas vidas de crenças, né? Coisas que nós aprendemos é perpetuado de geração em geração, socialmente, nas nossas vidas. E um deles é o tipo de roupa, a cor de roupa que nós devemos usar, o estado das coisas ao teu redor, da tua casa, dos teus bens. E também, o principal que nós vemos, que é a reunião dos parentes, dos familiares. E como eu venho ao longo do ano, fiz vários vídeos, me ausentei agora nesse final de ano, de uns dois meses para cá, de fazer vídeos com tanta intensidade como eu fazia. Também mudei um pouquinho o foco. O vez de estar falando muito sobre autoajuda, espiritualidade, vivências, usando as vivências da minha vida, eu decidi fazer também uma série de vídeos aí com leituras infantis, que é algo que eu quero continuar, mas também eu quero aproveitar essa oportunidade, esse momento, para dizer a todos que tudo que eu tenho falado durante o ano ainda está valendo, ainda está valendo. Eu não sou uma pessoa rígida, trancada, fechada a mudanças. Eu acho que se em algum momento nós vermos que não é o que nós pensamos, não é exatamente aquilo que é o certo, nós podemos mudar. Mas nesse exato momento eu ainda penso a mesma coisa. E esses momentos, eles têm que ser usados somente para reforçar ainda mais aquilo que já é aplicado durante todo o ano. Portanto, eu desejo, do fundo do meu coração, que todos nós tenhamos nos esforçados ao máximo possível, abraçado o máximo possível, dado carinho, dado zelo, dado atenção, dado compreensão, dado companhia a nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós amamos, né? Dizemos que amamos. É isso que eu desejo a todos. E que muitos vídeos venham, certo? Conforme, a maioria já deve estar sabendo, mas quem não está vai ficar sabendo agora. Conforme alterações e mudanças do YouTube, qualquer vídeo que tenha presença de crianças, ou seja, um conteúdo que chame a atenção de criança, né? Que tenha algo que chame a atenção de criança, que tenha uma chance da criança estar assistindo, quando o YouTube pede para você sinalizar no próprio processamento do vídeo. E isso interrompe os comentários, né? Os comentários, eles ficam bloqueados. E isso também faz com que o YouTube, ele não indique o vídeo, né? O YouTube não envia, olha, ele indica, mas muito menos, ele indica para aquelas pessoas que também se sinalizam conteúdo infantil. Portanto, os comentários, eu não sabia disso, eu postei um vídeo aí do Desafio do Limão, e aí chegou o e-mail, né? E eu fui ler, aí eu vi as novas diretrizes, então os comentários não estavam em abertos, mas agora todos vão estar sabendo. Que toda vez que tiver conteúdo com criança, até 10, 11 anos, né? Que às vezes tem algum aluno que faz vídeo também comigo, será conteúdo destinado à criança, portanto os comentários vão estar desativados, e o YouTube não vai estar indicando. Então, peço a vocês que continuem aí, entrando aí no canal, participando, assistindo os vídeos, indicando também, para que a gente possa crescer com um projeto, uma ideia boa, e eu pretendo, obviamente, estar contribuindo de cada vez mais positivamente com aqueles que gostam do meu conteúdo, que gostam, simpatizam com a minha energia. Que vem a 2020, e eu estou muito grata com 2019. Aconteceram, obviamente, somente coisas boas, aconteceram muitas coisas muito difíceis, mas eu superei, superei a minha vida, se eu pudesse definir com uma única palavra, eu iria colocar superação, né? Então, eu passei por diversas situações da minha vida, as quais eu tive que sempre trabalhar com essa ideia de me superar, né? Renovar-se. Então, eu me sinto a legítima a Fênix, né? Sempre que acontece uma situação, ou passa pelo meu caminho alguma pessoa, que de alguma forma está aqui com o objetivo de me trazer a experiência ruim, que é para o meu crescimento. É óbvio que a minha primeira opção, e o que eu indico para todos, é que quando você sinta algo negativo, que você vá pelo seu instinto e se afaste, porque nós não somos obrigados a viver uma experiência com alguém, ou com uma situação, se nós não quisermos, né? Mas, às vezes, o que ocorre? A poluição do dia a dia, a poluição energética mesmo do dia a dia, faz com que nós baixamos a nossa vibração, e que nós acabamos não identificando determinadas situações que nós possamos vir a passar, ou pessoas que possam passar pelo nosso caminho, que vão despertar ou vão criar situações muito difíceis na nossa vida. E, obviamente, uma vez que você permitiu a entrada, ou permitiu uma situação acontecer, ou uma pessoa de entrar, é óbvio que você é responsável por tudo aquilo que cativa. Também aconteceram muitas coisas boas, muitas, infinitas. É uma infinitude muito superior às coisas, às pedras que apareceram aí em 2019. E eu estou, assim, muito, 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 muito grata, né? Se a gente coloca numa balança e muito mais coisas boas acontecem na nossa vida, isso quer dizer que você está no caminho certo. E eu tenho muitos projetos para 2020, e pretendo aos poucos ir dividindo com vocês as minhas vitórias, os meus ganhos. E eu quero que fique guardado no coração de vocês, que todos nós somos capazes, todos. Eu sempre, aliás, com alguma frequência, eu falo nos meus vídeos sobre a limitação que eu tive durante a minha infância, sobre a minha juventude também, a minha adolescência, por vir de uma família muito rígida, muito agressiva, sem limites para educar. Também tive relacionamentos abusivos, os quais vão ficar para um outro momento, um momento em que eu consiga realmente passar essa mensagem para vocês e tentar ajudar, contribuir com a vida de mulheres que se submetem a relacionamentos abusivos, por questões financeiras, por amor doentio e aí por diante. E eu passei por todas essas experiências e hoje estou aqui. Eu tinha tudo para ser uma revoltada, para ser uma pessoa amarga, má, e eu não sou. Eu sou uma pessoa de bem com a vida, que seleciona aquilo que eu quero e o que eu não quero na minha vida. Que eu só olho para frente, eu só estou sempre correndo atrás de mim. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho nesse momento, são coisas que eu tenho porque eu lutei para ter. Eu lutei para ter. E é isso que eu desejo a todos vocês. Que vocês lutem, que vocês batalhem, que vocês desejem, que vocês sonhem. E que vocês não deixem nunca e jamais que alguém coloque na cabeça de vocês que vocês não têm valor. E que vocês não têm valor diante da vida. Como dizia o William Shakespeare, né? Plante seu jardim. Semeie seu jardim. Um dia você colherá flores. Muito obrigada. E que venha 2020 para todos nós. Gratidão. E que venha 2020 para todos nós. Obrigado.